É o Marquim no beat, o cara é muita mídia Popos então sexo, a água colorida Ele é marrento gostado, azadinha Ele é malvado, tem a malicinha Vem, vem me catucar Na onda da balinha Vem, vem me catucar Na onda da balinha Catucatucada, catucatucada Catucatucada, catucatucada Catucatucada, catucatucada Sarra com beat na onda da bala Sarra, compete na onda da bala Na onda tu lança, tu vai em cima Na onda tu lança, lança, lança O popo balança, lança, lança Na onda tu lança, lança, lança O popo balança, lança, lança Noites no quarto, novinho safado Piqui saliente, te deixo pelado Já faz um tempo que eu tô te querendo Pegada malvada, novinho se tem Mal malvadinho, safadinho Eu e você no escurinho Cê sequência de lambi-mode Sequência de bota-fota Bota, 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 bota Bota, 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 sem parar Bota, 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 bota A luz do luar Tá safada que tu gosta Foto sexo, tá maldosa Previp, cante, altas horas Se pedir eu vou te dar Fotinha de como tô agora Deitada na minha cama Cheirazinha de camisão Oi, amor Razão do meu libido Uma fotinha picante Pro meu amante escondido É o Marquinho no beat O cara é muita mídia Popozinho tão sexy Água colorida Ele é marrento gostado azadia Ele é malvado tem a malicinha Vem, vem me catucar Na onda da balinha Vem, vem me catucar Na onda da balinha Catuca, catucada Sarra, compete na onda da bala Sarra, compete na onda da bala Na onda tu lança, tu vai em cima Na onda tu lança, tu desce embaixo Na onda tu lança, lança, lança O popo balança, lança, lança Na onda tu lança, lança O popo balança, lança, lança Noizes no quarto novinho Safado, piqui saliente Te deixo pelado Já faz um tempo que eu tô te querendo Pegada malvada novinho Cê tem um malvadinho Safadinho Eu e você no escurinho Ser sequência de lambimote Sequência de bota fora Bota, 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 bota Sem parar Bota, 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 bota A luz do luar Tá safada que tu gosta Foto, sexo, tá maldosa Privé picante, altas horas Se pedir eu vou te dar Fotinha de como Tô agora deitada na minha cama Cheirazinha de camisão Oi, amor Razão do meu libido Uma fotinha picante Pro meu amante escondido É o barquinho do beat O cara é muita mídia Tchau 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 Tchau